Música Música Andrada Música Quando te vereinam com a Madelina. O agradeço, Max, obrigado! Sim, Adriana! O que você faz, Adriana? Que esti DJ em seara! Mãe, Adriana, mãe! Aici pode vir com um quadruzinho Não, 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 não. Não, 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 não. Aici o que não tintele. Não posso ir para a gente, comentário, porque não vou conseguir ir hoje em casa. Adriana, não tem essa aqui. A gente lua o rodadão é? A gente vai rar para o investimento. Não, não. mora eu não v такие o que já está na no vou pegar mas prova mas não sword não porque não não sim porque não posso știi Swall Smells foi Juntos de carros, mas aqui no aguardei Vão tuas sem ser rapidamente a estampar Estão logo desde os estampuros Estão me separar e irа de estampuros Estão me separar e ira Estão a estampar e ira Estão a estampar e ira Estão não se lhe de esas 3 minutos Estão a estampar e ira Estão a estampar e ira A gente vai para o hotel. A gente vai para o hotel. A gente vai para o hotel. Adriana falou algo. A verdadeira. O que é que é rosa? Sunt um pedos da remata E aí 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 Obrigado.